Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Versículos 31 e versículos seguintes. Atos 9, 31 e versículos seguintes. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama. Havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamaram os santos e as viúvas, a apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Que esta escritura tenha aplicação direta em nossos corações. Acredito que os pedidos já foram apresentados. E dos queridos irmãos, quantos mais necessitam da oração da igreja? Também peço por mim e por minha casa. Pastor Dinamérico, no começo do culto, veio a mim e me falou De uma criancinha que está necessitada das orações da igreja. E eu pedi a ele que ficasse de joelhos aqui, no lugar da criança. E nós vamos suplicar a misericórdia e o favor de Deus. Porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E é do conhecimento de todos os irmãos, que o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Pastor José Paulo Carvalho, nosso companheiro, na cidade de Itabaiana, estará nos elevando a Deus e apresentando este caso que o irmão Dinamérico Lins me falou. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Oremos, querido e eterno Deus. Deus, que estás atronizado acima dos querubins. E que todo o poder, Senhor, está em Tuas mãos. Pai eterno, queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, pela leitura lida de Tua palavra nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra haja ação sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que o Teu poder, Senhor, desça sobre a vida de cada um daqueles que vieram em adoração ao Teu santo nome. Nós Te suplicamos, Senhor, em prol desta criança em que o Teu ungido está de joelho. Pai eterno, contempla poderosamente. Nós confiamos, Senhor, no poder da Tua palavra. Pai eterno, santo fiel, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero rogar as vossas orações em meu favor. E quero pedir a todos que digam assim, como está escrito. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. E consolação do Espírito Santo. São três pilares que mantinham a igreja quando os apóstolos, profetas palmilhavam por este mundo afora. assim, pois, as igrejas em toda a Judéia Galiléia, Galiléia e Samaria tinham paz. andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E o que era interessante é que as igrejas se multiplicavam. não convém aplicarmos outro modo, sistema para a igreja crescer. atos 2 e 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. o temor a Deus nos mantém firmes. O temor a Deus nos dá equilíbrio. O temor a Deus é como a âncora da alma. No mar os navios eles têm uma âncora. Eu tive uma experiência ainda bem jovem a minha família viajou daqui para o Rio de Janeiro no navio Rodrigues Alves. se você pesquisar na internet você vai ver o navio Rodrigues Alves. Está no estaleiro mas ainda existe. Nós viajamos daqui do porto de Cabedelo para o Rio de Janeiro no navio Rodrigues Alves. E o medo maior nosso era quando ia passar pelos abrólhos e se dizia tem que rezar. o evangelho não tinha nos alcançado ainda meu pai e minha mãe já tinham sido evangelizados porque morávamos na torre e a missão pentecostal ficava perto da nossa casa. Meu pai e minha mãe foram evangelizados e o temor de Deus veio sobre eles e nós viajamos daqui para lá. e o navio ele tem a âncora as embarcações pequenas tem a fatecha que é uma pedra grande em um gancho de madeira que não se estraga assim com facilidade e amarrado com uma corda profunda e quando vem o temporal se solta aquela fatecha com aquela pedra de água abaixo sem duzentas braças que o mar é fundo todo mundo ainda não conhece o mar eu já conheço porque eu fui lá no fundo do mar o senhor me levou e eu vi muitas coisas interessantes no fundo do mar tem peixe com um olho só na testa tem cobras tem montes tem plantas vivas lá embaixo é um outro mundo e quando surge o temporal solta a fatecha e o barco fica naquele movimento mas não afunda o temor a Deus é como a âncora da alma quando vem o temporal quando vem a tentação quando vem o mal quando vem a aflição a gente solta a fatecha da fé e diz eu não vou deixar o meu barquinho afundar a proteção do alto vai vir sobre a minha vida e o Deus de Abraão de Isaac de Jacó ele é o nosso refúgio e fortaleza e a bíblia diz que as igrejas em toda a judéia galiléia e samaria tinham paz é do conhecimento de toda a igreja que paz é fruto do espírito santo não pode haver duas coisas mais salutar na vida do que paz e saúde saúde e paz tendo paz e tendo saúde você chega ao porto desejado pode vir o temporal o que vier você tem paz e tem saúde vai glorificando a Deus ainda que na dispensa não tem o que comer mas se você tem paz você canta vivo alegre feliz com Jesus a minha alma só vive a cantar minha vida não é mais aquela Jesus entrou no meu lar as igrejas em toda a judéia galiléia e samaria tinham paz e se multiplicavam eu lembro que quando nós iniciamos a vida cristã que chegávamos na casa de um irmão a primeira coisa que se fazia vamos orar era a primeira conversa vamos orar ninguém tinha argumento para falar da vida de ninguém vamos orar irmão você dirige a oração o outro dizia não você é quem dirige e depois da oração perguntava você já recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda não misericórdia irmão vai buscar o batismo com o Espírito Santo era assim as igrejas cresciam as igrejas se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo os irmãos imaginem a consolação do Espírito Santo em nossas vidas os embates da vida os momentos críticos as horas amargas os túneis escuros mas quando chegamos na presença de Deus nós sentimos consolação consolação e nesta noite não será diferente eu quero ministrar na autoridade da palavra receba consolação do Espírito Santo nada vai impedir nem deter a sua caminhada as igrejas em toda a Judéia Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo e nesta noite eu quero rogar as vossas orações para falar sobre um homem conhecido no céu um homem conhecido no céu e aconteceu que passando Pedro Pedro era pescador da praia da Galiléia e eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas bíblias na primeira carta que o apóstolo São Pedro escreveu e escutassem esta expressão do pescador da Galiléia primeira Pedro capítulo um vamos ler os versos três quatro e cinco se o nosso jovem achar por bem ler eu fico agradecido e os demais acompanhem bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível incontaminável e que se não pode murchar guardada nos céus para vós que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo revelação de Jesus Cristo gravem isto marque nas vossas bíblias é uma expressão muito profunda bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo uma vez fomos gerados pelos nossos pais da semente que se corrompe mas o apóstolo aqui fala da semente incorruptível é uma profundeza muito grande um homem pescador um homem que não tinha esta cultura toda mas Deus o inspirou e quem acompanha o livro dos atos dos apóstolos ou os acontecimentos dos apóstolos vão observar uma coisa interessante alguém ficou surpresos mas eles entenderam que aqueles homens haviam estado com Jesus quem anda com Jesus tem diferença aonde chega o que fala o que pronuncia o que recita o que canta alguém diz este homem é diferente esta mulher é diferente este rapaz é diferente esta moça é diferente ele tem aproximação com Jesus se identifica bem com o Senhor da glória há irmãs há irmãos que eles têm intimidade com o Senhor Jesus e por que não dizer que eles estão aqui nesta noite quem tem intimidade com o céu quando há necessidade alguém diz fale com irmão fulano fale com a irmã fulana aquela irmã é uma benção aquele irmão é uma benção olha aquele irmão tem segredo de Deus em suas vidas digam comigo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança que se não pode murchar a esperança de alguém murcha a esperança de alguém morre mas a nossa vive para sempre eu sei que o meu Redentor vive quem tem certeza que ele vive você pode crer no amanhã que vai surgir e eu vou dizer na autoridade bíblica o sol vai brilhar outra vez no horizonte da sua vida nos gerou de novo para uma herança incorruptível e que não pode murchar escutamos sempre alguém dizer a minha esperança morreu como vai eu estou me acabando mas o crente fiel diz pela graça de Deus eu vou vencendo pela graça de Deus eu vou triunfante pela graça de Deus eu chegarei lá pela graça de Deus eu vou atravessar este mar revolto pela graça de Deus eu já vou cantar o hino da vitória pela graça de Deus eu vou dar o culto de ação de graça pela graça de Deus eu vou dizer em alto e bom som que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz deitar em pastos verdejantes ele me guia mansamente a águas tranquilas ele refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temerei a mal nenhum os pastores tinham medo de conduzir o seu rebanho até certa hora da noite e ter que atravessar o vale da sombra da morte mas o salmista david disse ainda que eu andasse eu vou ter cuidado ainda que eu andasse eu não temerei a mal nenhum tu estás comigo quem sente a presença de jesus em suas vidas ele prossegue de cabeça erguida e eu quero lhe dar uma informação que o temporal vai passar a negra nuvem vai embora e aquele que ele prometeu vitórias ele é fiel eu quero convidar os irmãos a voltarmos para o livro dos atos dos apóstolos capítulo nove quero pedir ao nosso leitor para ler o versículo 32 do livro dos atos dos apóstolos e aconteceu que passando pedro por toda parte veio também aos santos que habitavam em lida prossiga mais um pouquinho e achou ali certo homem chamado eneas jazendo numa cama havia oito anos o qual era paralítico oito anos de espera eu acredito que as esperanças estavam quase desaparecendo mas a bíblia é categórica quando nos diz o choro pode durar mas não vai durar o choro pode durar mas não vai durar o choro pode durar uma noite vírgula mas a alegria a alegria já está chegando a alegria vem pela manhã oito anos que eu espero oito anos mas o pescador da galiléia passou por lá e disse eneas jesus cristo te dá saúde e eu quero profetizar esta palavra receba saúde receba saúde 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 nos ossos você precisa de saúde nos ossos oh jesus não mudou não ele está presente nesta noite eneas joão maria lusinete jesus cristo te dá saúde nós nós precisamos crer ministrarmos para nossa vida jesus jesus cristo jesus cristo pensando saúde jesus cristo tchau o c jesus cristo jesus cristo tchau saúde por gentileza Atos 9, 34 e disse-lhe Pedro Enéas Jesus Cristo te dá saúde levanta-te e faz a tua cama e logo se levantou versículo 35 e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona os quais se converteram ao Senhor como é gratificante quando há sinais operação de maravilhas e alguém se converte nos dias que estamos vivenciando cada dia precisamos nos converter mais ao Senhor e a Bíblia diz converte-nos e nos converteremos e aqueles que ouviam estas operações se convertiam vamos acompanhar vamos acompanhar a leitura no versículo 36 e havia em Jope uma discípula chamada Tabita que traduzido se diz Dorcas esta estava cheia de boas obras e as molas que fazia cheia de boas obras as boas obras que fizermos elas estão diante de Deus eu costumo dizer que quem bem fizer para si é e quem mal fizer para si é não tem não tem outra forma se você fizer ao bem fizer o bem a alguém Deus vai lhe retribuir se você der um pedaço de pão a quem tem necessidade Deus vai lhe retribuir dai e dá-se-vos-á dai e dá-se-vos-á boa medida recalcada sacudida e transbordante deitarão em vosso regaço você deu? fique tranquilo que o céu vai lhe recompensar o que é que diz a Bíblia? lança o teu pão sobre as águas as multidões a quem tiver necessidade lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ora o homem de Deus observava o rio Nilo e a enchente do rio Nilo transbordava de um ribanceiro a outra e quem semeava quando chegava o tempo da colheita colhia com abundância e ele observando ele disse lança o teu pão não é o pão dos outros não é o seu mas tem gente que tem a mão mirrada aí não lança também não recebe lança o teu pão sobre as águas e depois se a Bíblia está dizendo que é depois não é agora depois o que eu faço não sabes tu agora mas tu o saberás depois depois você vai saber a forma como eu estou trabalhando e agindo na sua vida lance o seu pão lance um pedaço de pão lance um pão inteiro lance um bico de pão lance sobre as águas e depois de muitos dias tu o acharás eu ainda não vi pessoas de um coração bondoso para não ter recompensa de Deus e as vezes alguém diz e como foi isso diz olha eu estava esperando em Deus eu estava esperando em Deus mas você lançou o seu pão sobre as águas as águas levaram conduziram quer ver uma experiência pegue um pão bote numa vasilha com água e no outro dia você vai observar de que tamanho está o pão ah ele vai tomar uma forma bem maior ele vai absorver a água e o seu pão lançado sobre vidas pessoas necessitadas carentes que estão precisando me ajude com alguma coisa olha irmão eu quero contar uma experiência para vocês quando o nosso trabalho funcionava no templo da 1º de maio era um culto de ceia e o senhor jesus disse eu fiquei com uma vergonha tão grande do senhor jesus que eu disse a ele nunca mais quando o senhor me pedir eu já estou tirando tudo nunca mais lance o seu pão sobre as águas lance o seu pão sobre as águas lance o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu acharás reparte com oito e ainda com sete está escrito não sou eu que estou inventando vamos para o versículo 36 por gentileza atos 9 36 e havia em jope uma discípula chamada tábita que traduzido se diz dorcas esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia e aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu morreu enfermando morreu tem doença que é para a morte morreu ah crente não morre 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 a gente nasce cresce constitui família e depois morre morre numa boa velhice e outros morrem como diz a bíblia com os baldes cheios de leite no vigor da sua juventude mas morre rapaz fulano morreu tão jovem oh no milênio é que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem mas vamos caminhar vamos prosseguir agora quem chegar ao milênio 100 anos mas é morrer ainda jovem ah é uma criança e um dia vi dois irmãos articularem um com o outro que um tinha 70 outro tinha quase 80 aí um disse você é uma criança pra mim se me respeite só mas a vida é assim um enxerga um a 100 outros mais de 100 outros morrem no vigor da sua juventude com os baldes cheios de leite cheio de vigor bom aquela irmã morreu e fizeram o procedimento para o seu sepultamento deram um banho nela e levaram para o primeiro andar um quarto alto primeiro andar levaram e depositaram ela lá eu sou do tempo que quando uma pessoa morria tem que se dar um banho hoje não existe mais isso não mas se dava um banho se enxugava e se vestia aquilo que se chama mortalha ah eu alcancei muito isso lá no interior joabe sabe disso muita gente a gente enterrou lá inclusive o avô dele e eu fui chamado com joabe vamos organizar e vamos colocar no caixão vamos arrumar vamos vestir e depois fazer o sepultamento e as vezes fechava até a porta deixa o caixão aí vamos dormir um pouquinho não tem jeito não tinha essa multidão para fazer quarto para velar não senhor a irmã morreu mas eles disseram o que vamos fazer agora muitas esmolas muitas túnicas muitos aventais ela fazia para as irmãs mais humildes ah mas nós vamos procurar uma pessoa que possa fazer alguma coisa vamos procurar um homem conhecido no céu prossiga aí meu jovem e como lida era perto de Jope ouvindo os discípulos que Pedro estava ali lhe mandaram dois varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles vamos chamar Pedro e alguém disse quem já viu pescador entender de ressurreição ah vocês estão muito fora sempre aparece aqueles que criticam porque não sabem a intimidade que alguém tem com Deus ah nós tínhamos nesta igreja aqui irmãs e irmãos conhecidos lá no céu já estão na eternidade mas eles eram conhecidos no céu eu não quero citar nome de ninguém aqui para alguém dizer assim é ele eu não quero mas eu conheci irmãs e irmãos que eram conhecidos lá no céu eu um dia enfrentei uma dificuldade muito grande e eu orei e perguntei a Deus onde podia encontrar aquele irmão e a irmã e Deus me levou até lá eu não sabia a casa dele não conhecia nada e eu saí de pé andando e de repente cheguei no quintal da casa dele ele perguntou está perdido eu não estou achado desce vem cá entra aqui entra no meu quarto se ajoelha aqui e eu me ajoelhei e Deus tomou aquela irmã e disse antes de meia noite eu estou te dando vitória eu sou Deus de já eu sou Deus de agora eu sou Deus de já e eu estava neste templo faltava dez minutos para meia noite aí Deus me deu vitória antes de meia noite antes de meia noite eu estou te dando vitória eu sou Deus de já manda chamar o pescador da galiléia ele entende de rede ele entende de linha ele entende de tarrafa ele entende de pulsar ele entende de pitimboia ele entende de peixe mas ele não entende de ressurreição manda chamar ele manda e chama ele que ele é conhecido lá em cima no céu aleluia 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 ora eu auxiliei um trabalho em campina grande em um lugar chamado maçaranduba e naquela igreja tinha um irmão quantas quantas vezes eu vi quando havia necessidade e ele não podia leve meu lenço aleluia e os irmãos levavam o lenço dele colocava em cima do doente e o dente ficava bonzinho na hora se levantava quem acredita que o senhor é o mesmo olha irmão quando a nossa igreja cresceu no sítio vertente em uma noite os irmãos foram visitar um irmão que estava doente naquele tempo não havia recursos médicos como há hoje o irmão havia adoecido o dente inflamou inchou os irmãos foram visitá-lo ele estava dentro de uma rede e os irmãos arrudearam cercaram a rede e começaram a orar e a chorar e a gritar e a clamar o irmão se levantou da rede tinha um pedaço de cana caiana no canto da parede ele foi lá pegou e rasgou com o dente e chupando cana e os irmãos glorificando a Deus ah isso é negócio para aquela época Jesus é o mesmo nós precisamos crer estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome glória a Deus mandaram chamar Pedro eu admito que a dúvida foi muito grande o que é que ele vai fazer mas alguém disse olha eu acredito que se ele orar se Pedro orar se Pedro orar ora já houve um tempo que quando Pedro passava a sombra de Pedro aqueles que estavam em leitos e caminhas ficavam curados todos nós que trabalhamos no evangelho nós precisamos ter sombra pastor tem que ter sombra nós precisamos ter sombra cante precisamos ter sombra Jesus não mudou ele é o mesmo ontem hoje e eternamente você precisa ter sombra porque existem homens que são dádivas de Deus para o santo ministério dádivas de Deus para o ministério e quando um dia precisar voltar aquele lugar o povo diz nós estamos esperando ele passou por aqui deixou sombra de dignidade de respeito de fidelidade de demor a Deus e de virtude porque nós precisamos ter virtude eu não estou pregando heresia não eu estou pregando o que está na Bíblia e como lida era perto de Jope ouvindo os discípulos ouvindo os discípulos que Pedro estava ali lhe mandaram dois varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles diga a Pedro que não demore nós precisamos dele aqui há uma necessidade urgente de Pedro e alguém disse eu sei que ele entende de linha de tarrafa de gereré de pitimboia ele conhece de pulsar ele conhece de anzol ele conhece sururu aratu marisco unha de veio lolô mas de ressurreição aleluia 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 cadê as glórias de Jesus cadê as línguas espirituais para identificar a sua vida com a palavra com os dons do Espírito Santo Deus quer te usar outra vez como no começo da sua vida cristã Deus quer lhe tomar em suas mãos Deus quer confundir a ciência e os homens eu conheço um irmão que ele adoeceu seus pais levaram ao médico o médico examinou abriu fechou disse pode levar para casa para morrer o pai e a mãe oraram e puseram as mãos sobre ele olha o trangolão de homem que ainda hoje está vivendo Jesus mudou a sorte daquele homem ele vai mudar a sua sorte porque alguém porque alguém já disse que não tem mais jeito mas Deus dá jeito aquilo que não tem jeito vamos para o versículo 39 eu estou falando agora de um homem conhecido lá no céu e levantando-se Pedro foi com eles quando chegou o levaram ao quarto alto ao primeiro andar e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas olha foi ela quem fez olha foi ela quem costurou oh foi ela que botou o remédio e agora como vai ser a nossa situação quem vai continuar cuidando de nós o Deus provedor está presente ele provê ele provê todas as coisas ele provê todas as coisas ele provê todas as coisas Deus provê todas as coisas ora eu era eu estava na função de segundo secretário desta igreja e era um dia de domingo eu estava morando com a irmã Carmen ali na rua 2 de fevereiro eu nunca disse ao pastor aqui das minhas necessidades é tanto que quando eu peço uma coisa a uma pessoa que ele disse que não tem eu digo está certo envenenado irmão nós o que Deus nos dá é para a gente abençoar os outros quem guarda estraga mas se você der se multiplica e eu disse assim Senhor Jesus ele entende a linguagem clássica entende para o modo entende para o via eu disse Senhor Jesus eu queria comer carne verde faz tantos dias né irmã Carmen ela disse é irmã Carmen nunca reclamou a nossa vida nunca reclamou nada a mim nunca irmã Carmen reclamou nunca nós vamos celebrar 50 anos este ano no mês de novembro e eu quero de antemão já convidar toda a igreja quero celebrar 50 anos de casado com ela e o que eu mais louvo a Deus é ela me suportar esses 50 anos e não demorou não demorou a distância do mercado aqui do Rangel lá para 2 de fevereiro o irmão deixou a tarimba com carne com tudo tirou um pedação de chão de dentro chegou lá disse pastor pronto aí Jesus me disse levanta para receber a carne é esse Jesus que fala com o homem o homem fica vivo não morre Deus vai falar com você e você não vai morrer vou prover ainda esta semana que passou nós estávamos lá em Alagoas e Deus usou um irmão e disse eu estou abrindo a porta para você e de repente alguém ligou a porta já se abriu já ligaram para mim dizendo que eu automaticamente já estou empregado eu digo é assim que Jesus faz levantem para receber a carne e eu abri a porta mas não podia falar irmão com pedação de carne assim Jesus mandou para o senhor disse muito obrigado disse irmã carne tu te levanta pega aquela bacia de alumínio e bota a carne dentro que ela vai escorrendo sangue que é salmoura do sangue e depois tu faz os bifes para a gente comer e quem mandou foi papai aleluia 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 na igreja que está lá na torre congregação da torre de onde eu nasci na fé estávamos em um culto de oração o dirigente do culto era o saudoso pastor José Batista de Souza veio de Natal um irmão que só gostava de usar roupa branca e ele estava no púlpito e Deus disse a ele vá lá no último banco porque tem um irmão que me pediu vinte centavos para comprar um quilo de açúcar aleluia foi lá tocou no irmão disse aham Jesus mandou lhe dar vinte centavos para comprar um quilo de açúcar o irmão tinha recurso mas ele só pediu vinte centavos é vinte centavos se você pedir uma feira ele vai mandar quem acredita que Deus faz assim glória seja dada ao nome de Jesus Pedro viu aquelas senhoras todas pedindo a ele que fizesse alguma coisa ele disse olha por favor dá para vocês ficarem aqui do lado de fora botou todas elas para fora escute como foi que ele fez mas Pedro fazendo-as sair a todas pôs-se de joelhos e orou e voltando-se para o corpo disse Tabita levanta-te e ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se digam assim comigo é não abrir e fechar de olhos não é questão de átimo de tempo não é não abrir e fechar quem está dormindo a primeira coisa que faz é abrir os olhos é não abrir e fechar de olhos ao estrugir da última trombeta a trombeta soará os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados se prepare para receber a ação da transformação do poder de Deus em sua vida ele não mudou e vai continuar fazendo milagres e maravilhas o homem conhecido no céu alguém é conhecido na praça é conhecido na cidade é conhecido no cartório é conhecido no campo mas o homem conhecido no céu é diferente a mulher conhecida no céu é diferente eu tinha guardado comigo um recorte do jornal o mensageiro da paz de 1967 pastor João Colenda Lemos era amigo do pastor João de Oliveira ele ia no carro com o motorista dirigindo daqui um pouco o carro fez isso já aconteceu comigo eu vim uma vez com alguns irmãos nesse sentido aí o carro fez isso eu digo prossiga prossiga em vez de ir pra cá vamos pra lá e o carro prosseguiu e quando pararam estava o ribuliço na frente da igreja toda a família igreja chorando e o que foi que houve João de Oliveira morreu a esposa disse Colenda João morreu mas você é amigo de Jesus João João entre João Colenda entre João está na cama coberto ele morreu mas você é amigo de Jesus peça paixão de Oliveira voltar olha isso é muito sério peça você não é amigo de Jesus ele se ajoelhou e disse Jesus manda João voltar aí o homem abriu os olhos se levantou ô gente colenda você me tirou do céu ele disse eu não tenho culpa foi sua mulher e a igreja quem ainda acredita que o senhor faz agora não vai inventar de fazer sem Deus da ordem não porque o céu tem leis espirituais a determinar aqui na terra João de Oliveira voltou a viver foi o maior rebuliço de alegria depois de algum tempo aí morreu aí colenda disse eu não vou mais lá não o céu precisa dele lá em cima queridos irmãos estamos de passagem estamos de passagem o céu nos espera e no tempo próprio chegaremos lá digam todos assim comigo Deus tem homens e mulheres conhecidos lá em cima no céu digam bem forte Pedro era um homem conhecido no céu seja conhecido no céu seja conhecida no céu através das suas orações que esta oração de ponta de nariz não resolve não você tem que passar uma hora oh quanto material espiritual eu armazenei quando estava pastor em Juripiranga o saudoso Joel João da Silva quando começava a orar comigo era meia noite até cinco horas da manhã só nós dois eu orava deitado eu orava sentado eu orava de joelho com duas horas de oração ele gritava aleloia sou meu Deus agora que é duas horas mas eu ainda tenho reserva e quando as vezes há uma necessidade eu digo papai do céu me socorra me ajude me dê ânimo me dê alento eu preciso atravessar este grande mar Deus abençoe a sua igreja Deus abençoe a todos nós por gentileza irmão fiquemos todos em pé vamos agradecer o culto dirigindo ao senhor uma oração por gentileza irmão Borges saúdo amada igreja com a paz do senhor oremos irmãos Deus maravilhoso pai que estás no céu queremos te agradecer senhor por este culto maravilhoso nesta noite pai amado nos despede em paz guarda todos nós senhor de volta aos nossos lares nos dá uma noite de paz continua abençoando o pastor da igreja todos os pastores evangelistas presbíteros diáconos auxiliares e todas as suas famílias em nome de Jesus por gentileza curvem as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica pastor Francisco Gonzaga de Souza saudamos a todos com a paz do senhor receba a bênção apostólica que o amor de Deus nosso pai celestial a graça do nosso senhor Jesus Cristo nosso salvador a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja desde agora e sempre todos dizem amém Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus Amém Amém